Salve, salve, brasileiro E vivo o mundo inteiro Minas Gerais, Minas Gerais é terra boa Sou mineiro e não é à toa O Cruzeiro de Bustam, Vingar o campeão Mineiro não compra bonde, pois inventou o avião Salve, salve, brasileiro Salve, salve, brasileiro Salve, salve, brasileiro E vivo o mundo inteiro Ei, meu São Paulo Do Brasil é o coração Tudo aqui termina em ano E a tudo em mim é o campo Campeonato, atual em santo Se o Timão for campeão Ai, meu Deus, que gozação Salve, salve, brasileiro Salve, salve, brasileiro Salve, salve, brasileiro E vivo o mundo inteiro Ei, grande do Sul E São Paulo, o povo do Sul E o grande céu azul Vem o creme azul e preto Vou voar do campeão Pela audiência que é machão Vou tomar meu chimarrão Salve, salve, brasileiro Salve, salve, brasileiro Salve, salve, brasileiro E vivo o mundo inteiro Ei, de janeiro Carioca gozador Ipanema, carioca Carioca é um bicho dupla Ipanema da Tijuca É um cara hospitaleiro Na faquera o dia inteiro Salve, salve, brasileiro Olha aí, ó, malandro Salve, salve, brasileiro Salve, salve, brasileiro E vivo o mundo inteiro Ei, meu sertão Fernambutano, Cabral, Capeste Gente boa do Nordeste Paraíba, Ceará Na Bahia, tudo dá Cabral descobriu o Brasil Caetano, Gol e Gil Estado do Rio Brasília Espírito Santo Cada qual no seu canto Santa Catarina, Paraná Onde se plantando tudo dá Do Iapoque ao Juiz Brasil, eu fico aqui Salve, salve, brasileiro Salve, salve, brasileiro Brasil, meu sertão Salve, salve, brasileiro E vivo o mundo inteiro Salve, salve, brasileiro Salve, salve, salve Salve, brasileiro Salve, salve, brasileiro Eu fico aqui Salve, salve, brasileiro Salve, salve, brasileiro